Fala pessoal, o Shark, Tuchinara, chegando pra mais um Times Temáticos aqui no canal. E antes da gente começar, pessoal, eu tenho que fazer uma correção aqui do vídeo da semana passada. Quem mandou o time pra gente não foi o Pedro Alvarez, foi um inscrito chamado Dex Drakkar. O print vai tá aí na tela pra vocês aparecendo ele falando do time, velho. Eu confundi esse porque o comentário do Pedro tava logo acima do comentário dele. Eu acabei aí confundindo os nomes, então corrigi daí, perdão aí, Dex. Você que mandou o time da semana passada do Dia das Mães. E aí, essa semana, quem mandou o time pra gente lá no Discord foi o Nevator. O Nevator, ele mandou um time temáticos de vilões dos animes, velho. Que eu achei bem legal porque a maioria eu conheço, só não conheço um dos vilões aqui. Eu vou mostrar pra vocês o time e vou dar a explicação que ele deu lá no Discord. Começando, primeiro, pelo Zard X, que é o Aquinologia do Fairy Tail. Ele falou assim, o Zard X é o Aquinologia, que é o vilão final do Fairy Tail, é basicamente porque os dois possuem as mesmas cores básicas e pelo fato de ambos serem dragões. Então é explicado o porquê do Zard X. O Zard X que vai ter antes da Mega, o Blaze, depois da Mega, o Tuffy Claws. Flare Bleed, Earthquake, Rush, Dragon Dance, máximo ataque. Tava Damante, eu troquei pra Jolly. Máximo Speed, os últimos quatro pontos na Special Defense. Próximo Pokémon aí é a Kaguya, a vilã do Naruto Shippuden. Aí a Celestila. Explicou assim. A Celestila é a Kaguya de Naruto Shippuden, mas... Pois eu olhando para a Celestila não consigo parar de lembrar desse demônio. Ok. Tá explicado o porquê da Kaguya então. Quase máxima HP, só pra tá ímpar mesmo. Quase máxima Special Defense, um pouquinho de defesa. Por que? Eu não sei. Cesse Nature. Esse aqui eu deixei o set que ele mandou mesmo. Delete Seed Protect, Heavy Slam, Flamethrower e Left Towers pra curar a Kaguya. E set, acho que padrão da Celestila, só não sei o porquê da defesa. Mas, ok. Então essa aqui é a Kaguya. Próximo Pokémon é o God Enel, que é o Tapu Koko, vilão de One Piece. O Koko é o God Enel de One Piece e ambos possuem poder de raio. Só isso é a explicação mesmo. Joyce Scarf, Tapu Koko, Electric Surge, Thunderbolt, Hidden Power Ice. Eu troquei e tava Desingling no lugar, só pra gente conseguir acertar Landers mais forte e livrar a cara da tecnologia. E o Turn pra Iniciativa e Defog pra ele pausar asas, justamente por conta do Zard. Máximo Speed, Máximo Special Attack, Timid Nature, os últimos quatro pontos na Special Defense. Próximo Pokémon é esse que eu não conheço, velho. É o Langris Vault. Ele é o vilão da onde? Cadê? Rupa é o Langris, o vilão atual de Black Clover. Esse anime eu não assisti, velho. Deixa aqui nos comentários se é bom ou não, gente, por favor. Mas o Langris usa magia espacial e no filme do Rupa é mostrado que ele possui essa habilidade também. Tá explicado o porquê, então. Do Rupa e porquê do Langris Vault. Salak Berry pra aumentar o estágio de Speed. Magician pra, caso a gente esteja sem item, roubar o item do adversário. Hyper Space Fury, Psychic Drain Punch. E Substitute, eu troquei só o Drain Punch pelo Focus Blast, porque eu realmente não quero errar Focus Blast, velho. E pra que dar Focus Blast quando no Rupa pode dar o Drain Punch garantido com quase mesmo ataque? Ainda recuperar HP, então eu coloquei Drain Punch aqui no Rupa por conta disso. Próximo Pokémon aí, esse sim eu conheço. É o Aizen Solsk, mano, do Zorok de Bleach. Então o Zorok aí é o Aizen do Bleach. Bem, o poder da espada do Aizen é fazer ilusões. Basicamente a habilidade do Zorok, explicadíssimo, mano. Dark Inions e pra combar com Dark Pulse. Illusion pra gente virar o último, tipo, ganhar a aparência do último Pokémon da nossa equipe. Que tiver no fundo aí. Dark Pulse, Focus Blast, Flame Throws, Lade Bomb, Full Coverage aí. Máximo Space Attack, Máximo Speed, Timid Nature. E o último Pokémon, esse eu achei super engraçado, mano. Por isso que tá até a capa aqui do Showdown. É o Younger Toguro, do Yu Yu Hakusho. Por último, o Rage Rock, que é o Toguro. O Toguro é basicamente uma montanha de músculo, então eu precisava de um Pokémon bem resistente para representá-lo. Então, Nevator, muito obrigado aí pelo time. O Toguro tá de Leftovers. Eu troquei a habilidade, tava Sturge, coloquei Clear Body, porque... Ele só vai tomar o Hit KO se for pra Golpe Special, que eu não pretendo deixar ele na frente. E se... E é muito difícil tirar Hazard com esse time, porque o Defog é o Coco, então... Praticamente eu vou perder o Sturge toda a batalha, eu preferi colocar o Clear Body. Pra caso a gente tome Intimidate, não cancele o nosso ataque, a gente bata muito forte aí. Por exemplo, o Malayos da vida, que vai ser o... Que o Rage Rock tem que parar, mais ou menos, né, velho? Com o Earthquake aí. Então, Earthquake, Rock Tomb, Tóxic e Stealth Rock. Máximo HP, máxima defesa, hein. Pichinete é o bicho mais ridículo. Não, não é o mais ridículo, mas é um dos mais, velho. Muito gordo aí na defesa. E os últimos quatro que vão estar na ataca, só pra ele bater um pouquinho mais forte com o Rock Tomb e o Earthquake. Firmeza! Então esse é o time de vilões, e aí... Do escrito... Nevator, é isso o nome dele? Nevator aí! Obrigado, Nevator! Vamos com essa batalha e eu espero que vocês gostem do time temáticos de hoje, pessoal. Temos a primeira aí... Contra um time de webs... E um time aí composto de... Halucha, Tapu Koko, Escadril, Kartana, Ribombe e Medicham. Ok, ok, ok. Vamos ver o que dá pra fazer aqui contra esse time, velho. Ele pode ter Rocks no Escadril. E aí... Como é que fala? Stickweb na Ribombe. E a Ribombe é muito rápida, velho. Rapidíssima mesmo. Eu não sei o que a gente pode fazer aqui contra esse bicho. Nossa, o Medicham vai ser muito escroto também. Vai ser complicado, mano. Aí eu sinto falta 10 Ling Ling no Godenel justamente pra bater no Medicham, mano. Ah, que triste. Talvez eu até troque isso depois. Sinto falta do Sturge agora, do Toguro. As coisas que eu troquei acabei me ferrando. Enfim. Vamos pro Godenel. De prima, vou deixar por último... Acho que o Toguro, só pra beitar. Ah, Toguro... Não, vou deixar por último a Kaguya pra disfarçar o... O Aizen dela, velho. Então bora lá. Começou a Ribombe mesmo. Ribombe em campo, Electric Surge setado. Vou dar aqui só... Thunderbolt direto. Só pra deixar a Ribombe já direto no SESH. Ela vai dar Stickweb. Eu vou primeiro... Ah, queria ir pra alguém que tem a iniciativa no jogo. É pra dar Moon Blast aqui, no entanto. Vou ir pra Kaguya. Vai dar U-Turn, ok. Vamos ver pra quem ele vai. Vou recuperar HP e volto o disfarce aqui da Kaguya, mano. Ele pode ir aqui pro Median-chan. Foi o Raul Lucha, no entanto, já pra ganhar o boost, ok. Então o Raul Lucha já setado. Com o boost dele. Vou dar o Lich Seed. Que ele já vai se setar de prima. Lich Seed dado aí no Raul Lucha. Ele vai querer enfraquecer esse bicho pra tentar ganhar com o outro, provavelmente. Provavelmente. Eu vou dar aqui o Flamethrower primeiro. Deu o High Jump direto, sem medo, velho. Flamethrower dado. A gente recupera um pouco de vida e entra por cima. E aqui eu vou dar... Protect. Vai aproveitar e dar o High Jump porque que morreu. Ok, justo. A Kaguya recuperou um pouco de vida e o problema é que eu fico enfraquecido. Ele ainda tem a Kartana. Na range que eu tô, acho que eu não tango a Kartana. Entrou o Coco, no entanto. Entra, tapa o Coco aí. E eu preciso tirar essas webs de campo, velho. Realmente preciso. Eu dei o Protect no último turn day. Ah, vai ser problemático pra tirar essas webs de campo agora. Realmente problemático. Mas eu preciso tirar de alguma maneira. Pode dar Volt Switch se a gente tiver. Vou tomar provavelmente o 2-Hit KO. O que você daria aqui? Thunderbolt direto. Preciso tirar webs, velho. Eu não vejo outra maneira de ganhar o jogo se eu não tirar essas webs. Vai dar Volt Switch, ok. Volt Switch dado. Vamos ver quem entra. Vamos ver quem entra aí. Vai ser a Kartana dele. A Kartana que se não for Joyce Scarf, a gente... Eu vou dar The Fog. E deu Smart Strike. Eu sobrevivi, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá dando Smart Strike e tal. Entra Celestila. Mais um Smart Strike. Isso foi crítico, senhor. Crítico em mais um Smart Strike aí desse bicho. Caralho, esse crítico importou, velho. Porque eu ficaria acima da range que eu precisava. Mais um Smart Strike vai sair. Realmente ficaria acima da range que eu precisava. Realmente ficaria acima da range que eu precisava. Eu vou ir pra Cronologia. Cronologia em campo. Tomar um pouquinho de dano. Acaba os negócios. Como ele pode entrar? Com a Rebomb. Eu vou dar o Flare Bleed direto. Entrou Rebomb mesmo. Só pra me livrar desse bicho e não ter mais webs no bem ou lado do campo. Vamos ver quem entra. Se entrar o escadril, eu ataco direto também justamente pra me livrar daquele bicho. Logo vai entrar o Medichan. Medichan em campo. O Zard provavelmente vai tomar primeiro o... Preciso de me livrar do Medichan no entanto. Mas vai ser Speed Tie, velho. Vai ser Speed Tie. Vai ser Speed Tie. Lothar Bleeds. Deu fake out. É tie. Foda-se. Coragem. Coragem, Equinologia. Porque o Zardão do Medichan me livrar desse bicho. Perfeito. Nossa senhora. E aí eu não preciso mais me preocupar com esse bicho. Vai entrando na... Contra a Equinologia. Vou dar o dano em outro bicho. Vai entrar a Cartana aí. Cartana em campo. Cartana em campo. Seu trabalho foi feito. Preciso sacar alguém. Cagoia. Leaf Blade. Resistir ainda assim. A gente caiu. Vai ganhar o boost no ataque aí esse bicho. Ahn... Dano Leaf Blade. A gente pode descobrir se a Scarf... Não, é de qualquer maneira ele é mais rápido que a gente. Eu precisaria... Se o Thunderbolt não matar, é triste. Vou fazer primeiro. Só pra dar um Tip Damage. Só pra dar um Tip Damage. Daí o turn aqui. Sacar uma Equinologia. No Leaf Blade de novo. Vai ganhar outro Beast Boost. Deixa eu só ver quanto a Cartana toma. Cartana. Choice Scarf. Contra um Tapu Coco. Não é Choice Band. Tapu... Coco. Defog Pivot pode ser. É o máximo Space Attack, é. 81 a 96. É Roll, mas foda-se. Eu preciso. Vou dar Thunderbolt, foda-se. Vai pro Escadrinho. Ah, ok. Escadrinho, então, é campo. Ele pode dar Rocks, velho. Ele pode dar Rocks e ferrar um pouco a gente. Vou ir pro nosso outro bicho aqui. O nosso Rupan Baldi. Ele vai dar um Break direto. A gente vai cair. Ai, Zen. É o Flamethrower só. Pra que ser o Escadrinho. Vai dar outro Earthquake. A gente morre pro Escadrinho dele. Ainda tem o Coco. Ainda tem o Coco. Entra o Coco. E tem Power. Tenta matar o Escadrinho. Se eu soubesse que ele ia ficar... Ai, não mata. É GG. Não vai dar pra ganhar dos últimos, é GG, velho. Ô, tristeza. Se eu tiver... A Tivacidade do Z-Move eu tinha ganhado o jogo, velho. Ô, Sad Boys. Earthquake, a gente aguenta. Escadrinho tá no chão. A gente coopera um pouco de vida. Entra a Kartana. E vai ser GG. Não vai ter jeito, velho. Aqui, foice, 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 velho. Mais um aí. De novo com o Kartana, senhor. Tira-Nitar, Gastro, Dom Magnesoni, Tornados, Tapu, Bully, Kartana. Ok. Hazard Satter dele. Somente o Titar. Somente, somente o Titar. Mas eu também não quero começar contra o Gunt, ó. Esse Scarfer da vida. Eu vou começar de Coco mesmo. Não vou começar de Coco mesmo pra ganhar a Iniciativa. E vou disfarçar de novo o Aizen de Kaguya, velho. Então... O de Rage Rock também serve. Pode ser o Rage Rock também. Vamos ver. Bra-na-va-na-ra-jas da... Ai, velho. Aquele outro jogo dá pra ter ganhado, mano. Era só ter estourado o Z-Move, velho. Dá pra ter ganhado Spamando Thunderbolt depois. Vamos ver. Titar começou. Realmente não esperava o Titar começando o jogo. Mas acontece. Dá só o U-Turn pra dar tipo de damage no Titar. Mega Titar, no caso, vai tomar o crítico ainda por cima. Como é o Mega Titar, ele pode dar Rocks, ele pode dar Earthquake, ele pode dar o que ele quiser aqui. Ou o Toguro, de qualquer maneira. Vai dar os Rocks dele. Rocks, eu vou dar Tox, porque pode pegar o Tapo Bulo dele na troca. Ou pegar o Titar também serve. Entra o Bulo de fato na troca aqui. Então, tapa o Bulo já no Timer. Não tem Rocks em campo, mas o Bulo é... Recuperou no quê? Resterent. Eita, Kaguya. Não tem muita escolha. No Horn Elite. Tomar um pouquinho. Ele vai recuperar a vida. Pelo dano que deu. Será que é Bendy? Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu vou dar Lead Seed de qualquer maneira. Through Zone. Zone já pra atrapar a gente. Agora se a questão é se é Scarf ou não. Se é Scarf, se é... Specs. A gente tem que ver agora. A gente deu um bom dano já. Vai dar o Flamethrower. Deu um bom dano de volta e a gente ainda ganha no X1. Perfeito, velho. O Magnezone tá enfraquecido. Enfraquecido. Posso dar Protect. Sossegado. Sossegado, sossegado, sossegado. Entra, volta o Bulo. Bulo em campo. Protect dado. A gente recupera um pouco de vida. O Bulo toma um pouco de dano. Vou dar outro Protect aqui. Vai dar Super Power. Acumula um pouco mais de Toxic aí nesse bicho. Super Power tá sendo o golpe que esse cara quer dar. Vou ir pro God Genel. Tentar o Defog. Resistir. Tirou um dano ainda do caramba. Um dano do caramba ainda por cima. Mas abaixou o ataque desse... Eu vou dar Defog de qualquer maneira. Pro Gastrodon. Esse livro é dos Rocks. O Gastrodon tá em campo. Essa pode dar Earth Power. Pode dar Scald. E é. Quero entrar com um bicho que não deixe o... O outro bicho setar de novo, velho. O Titar. Vou ir pro Rupa aqui. Vai dar Toxic. Ele erra. Vou dar aqui o... Substitute. Vai tentar o Ice Beam. Não quebra. Hyperspace. Vamos ver quem ali entra. Hyperspace é dado. Bom dano já no Rupa. No Rupa não. No Gastrodon. Que toma um bom dano. Mais um Hyperspace. Entra Magnezone pra saque. Já era o Magnezone. Se entrar o Titar do Dream Punch. O Titar do Dream Punch. Tá Cartana. Cartana em campo. Vou pro Akinologia. Dá no Koff. A gente sobrevive. Dá Roost. Vou recuperar a vida da Akinologia aqui. Entra Tornados. Tornados. Tornados no Roost. E tal Dragon Dance. Era Taunt justo. Então não conseguimos. Dá o Flare Blitz então. Hurricane dado. Confuso. O Flare Blitz sai. O Tornados estão mudando. Ridículo. E a gente morre no Recoi. Mas o Tornados tá praticamente morto, velho. Praticamente morto. Tem 375 de Speed, no entanto. Praticamente morto aqui, velho. Vou com o Enel primeiro. Vou dar o U-Turn. Entra o Gastrodon. No U-Turn. Ainda não dá pra ganhar com você. E também não dá pra ganhar com a Celestila. Tem que pôr Rupa. Rupa em campo. Hyperspace direto. Matar o Gastrodon. Entra a Kartana. Exatamente o bichão em campo. Toguro. Nonoki. A gente aguenta. Deve entrar aqui o Titar. Rocks importa agora? Não. Se entrar o Titar, eu vou ter que acertar o golpe naquele bicho. Porque é tenso. Vou pro Aizen. Pro Bulo. Bulo contra... Ah, Celestila. Que não é a Celestila. Mas ok. Vamos ver se pega desprevenido. Vai dar uma Slug Bomb. O Bulo tá no chão. Eu tá com a Celestila em praquecido. Não sei porque ele caiu no bait, velho. Vai entrar a Kartana de novo. Kartana. Kartana em campo. Apacaguia. Sacred Sword. 32. Não mata. Agora eu posso acertar o Titar com o outro golpe. Com o Heavy Slam. Mas aí o Titar consegue acertar o Rocks. Eu não sei o quanto isso importa. Se eu deixar o Tornados entrar, importa. Se ele der o Torn, importa. Na jogada da Heavy Slam mesmo. Vai entrar o Tornados. Exato. Tornados entra. Morre. A Aguinha infelizmente tá enfraquecido. Eu ganho o Beast Boost. A Aguinha infelizmente tá enfraquecido. Entra a Kartana de novo. Dou o Protect. Vai se prendendo o Sacred Sword. Sacred Sword dado. Da última vez tirou 31% só. Dá o Flamethrower. Perfeito. Já era a Kartana. Só sobra o Titar. Ele dá Forfeit. E é J.J. Uau. Nice, nice, nice. Agora deu pra vencer, mano. Muito bom, muito bom. Temos mais um. DoutorSimi117. Celestila, Chomp, Maguiar no Mimikyu, Zard e Pelipper. Pelipper com Zard e Senshu. Wtf, mano. Enfim. Como a gente pode começar esse jogo? Sendo que tem um Chomp do outro lado. E eu só tenho Red Empower em você. Rocks importam pros dois lados, no entanto. Importam muito pros dois lados, velho. Esse aqui foi o Defogger. Mas eu preciso de você. Tanto também. Kaguya ser importante contra o Mimikyu, talvez. Aí, Enel. E vou desfastar você de Rage Rock de novo. Eu disfarcei o cara errado, mas ok. Então vai entrar o Coco. Coco em campo, seta chuva. Não faz sentido ele ficar, velho. Realmente não faz sentido ele ficar aqui. De qualquer maneira. E eu não tenho Special Wall. Seria triste se ele ficasse. O da League of the Power, velho. Não faz sentido você ficar. Não faz sentido você ficar. Não faz sentido. Esses povo, velho. Tem... É muito nóia. É muito nóia, cara. Pense no cara nóia. 40%. Eu vou dar aqui o... Sai aqui mesmo. Ele é Scarf, Pelipper. Tiva Salak. E o Pelipper tá no chão ainda. Robo de um Scarf. Ok. Vai entrar o Mimikyu. Mimikyu em campo. Vou ir direto pro Toguro. No Shadow Sneak. Vai tomar aí o Life Orb. E aí é um turno que eu posso setar meus Rocks. Vai dar Dream Punch. Não tira absolutamente nada do Toguro. Tomo o Life Orb e eu seto os Rocks. Agora, neste turno... Vou dar só o Toxic. Quem sabe ele fica. Na verdade... Ah, agora já foi. Ele continua atacando, velho. Ai, eu errei o Toxic. Ah, shit. Tá, eu vou dar o Warf Quick só pra quebrar então o bagulho do Mimikyu, vai. Dream Punch de novo. Continue atacando. Earthquake sai. Finalmente quebra o Disguise. O bicho podia tá no timer. Vou dar o Toxic. Finalmente sai. Podia tá no timer. Já podia tá morto, já, velho. Realmente podia tá morto, já, esse bicho. Considerando os últimos pokémons. Mas ele tem o Chomp vivo. Vou dar Rock Tomb só. Vai dar Dream Punch. Deixar ele mais lento que o meu time inteiro. Apesar que ele já era mais lento que o meu time inteiro, mas ok. Vai baixar a speed dele aí e ele vai tomar o Toxic ainda por cima. Opa, Kaguya. Ele dá o Dream Punch. Tira um pouquinho de vida da gente. Recupera. Toma Life Orb. Mais o Toxic. Exato. 1, 2, 1, 4, 2. Vou dar Protect só porque eu posso. Vai dar Hidden Power que eu não faço ideia do que seja. Tá muito baixo já, velho. E eu vou sacar o Toguro só pra ele não ter jeito de recuperar mais vida. Já era, perfeito. Então o Toguro tá aí em campo. Entra o Zard. Vou dar o Rock Tomb. O Zard Y. O Solar Beam. Zard Y em campo. Zard Y em campo. Vou pra você pra ver se... Ah, vai disfarçar de Enel porque o Enel tá por último. Ah, vou dar um Flare Blitz no Sol e alguém também, velho. Eu vou entrar com a Kynologia e vou dar Mega e vou dar Flare Blitz. Agora eu preciso dar Kynologia pra matar a Celestila. Vai dar Dragon Pulse e deu crítico. Nossa, velho. Punido demais, demais, demais. Que tristeza, velho. Que tristeza. Punido ao extremo, mano. What the fuck. Tá, o Charizard pelo menos cai nessa porra. Já era o Zard. Tem a Kaguyo Chomp. Ih! Vai entrar a Celestila. Flame Thrower no Sol. Dá um bom dano. Vai dar Heavy Slam. Vai matar a gente. Vai ganhar ataque. Não sei o que isso significa. Ganhou ataque aí na Celestila. Tá com você. Vou dar... Vou dar... Não acho que o Dream Punch mata. Hyperspace mesmo. Matar a Celestila aqui. Falta o Chomp. Falta a Magiarna. Entra o Chomp. Chomp em campo. Se ele der Rocks, ainda sobrevive um turno. Precisa enfraquecer. Vou dar Hyperspace de qualquer maneira pra enfraquecer o máximo possível esse Chomp. Vai dar Iron Head. Ok. A gente tá no chão. Iron Head dado. Tem Iron Head pra ganhar da gente, então? Elite Seed. Vai dar Fire Fang. Elite Seed. A gente recupera um pouco de vida. Vou dar aqui o Protect. E dar outro Fire Fang. Tem Mago Berry pra se curar. Cheat. Dá o Heavy Slam de qualquer maneira. Não tira muito. Dá o Heavy Slam. Dá um bom dano. Toma o Rough Skin, mas eu recupero um pouco no Leftovers. Falta um pouco pra esse bicho cair. Fire Fang sai de novo. A gente recupera um pouco mais. O Poenel. Ele dá o Fire Fang e a gente sobrevive. Recupera um pouco no Elite Seed. Aí a Magiarna contra os últimos dois. Cara, Thunderbolt direto. 48. Vai dar Ice Beam. A gente cai. Mente Space Attack, nem tanto. Entra Celestila. Dá o Protect primeiro só pra ver se tem esse move. Deu outro Ice Beam. Tá apostando que vai ganhar da gente no... Ah, eu dei Dumb Protect, mas não precisava. Era só atacar. Tá, eu ia dar o Heavy Slam na real, velho. Apertou o botão errado. 32. Não pegou Freeze. Heavy Slam sai. Contanto que ele não deu o Freeze na gente. É GG. É GG pelo jeito. Nossa. Que jogo estranho, mano. Enfim. Gastar mais uma aqui. Mais uma contra o Revy. Revy de tapa o bulo com o Monsceneror. Doe Blade. Medityan e Titar. De novo, Medityan sendo um grande problema pro nosso time. Rock somente. Pode estar nesse ou nesse. Tem dois Pokébons que podem estar o Rocks. Dois, 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 dois. Se ele começar de Medityan é problema? Um pouco. Começar com você. Disfarçar o último de Toguro. Começa o Titar. Sempre. Nossa, se eu soubesse que todo mundo começa de Titar, eu ia começar com a porra do Rupa, velho. Dá aí o turn aqui. Pro bulo. Bulo. Vou dar aí o turn. Infelizmente, eu vou ser disfarçado de você, mas ele não sabe. Apesar que agora é bait pra caralho. Agora é um bait do caramba. Enfim. Dá isso de boa. Qualquer maneira, todo mundo fica. Vai dar Lichid. E morreu. Ok. O povo não vê, velho, que é o outro bicho. Vou dar o Black Hole Eclipse aqui. Aizen Sonski. Que bosta, velho. Dou Blade no chão de graça. Entra quem agora? Ele tinha tanta entrada, mano. Era só ver que não era, velho. O Rage Rock não presta atenção. Entra Medityan agora. Medityan. Aí eu não tenho entrada. Aí fodeu. Aí fodeu. Pode dar fake out e recuperar um pouco de vida. Só o Dark Pulse mesmo. Deu um bom dano já. Ele vai dar o Rage Up Kick e a gente vai cair. Pelo menos ele toma o Sand. Vai estar enfraquecido. Isso é bom pra gente, velho. Muito bom pra gente. Eu posso ir aqui pra... Só pro Enel. Enel é o único bicho mais rápido. E esse Lichid aqui bugado? Enel em campo. Pode ir pro Titar. Dá U-Turn aqui. Ai, preciso de dar U-Turn. Dá o Thunderbolt mesmo. Não quero arriscar. Vai entrar o Titar. Titar em campo. Vai tomar o Thunderbolt. Vai tomar um pouquinho de dano. O Toguro. Dá os Rocks dele. Toguro. Tóxik. Vamos botar o Medityan. Vai dar Dragon Dance, ok. Então ainda bem que eu dei Tóxik. Tóxik dado. Vamos enfraquecer você. Caralho, deu um dano da porra ainda, velho. Life Orb tá explicado por que ele deu tanto dano. Então a gente recupera um pouco de vidro. Titar tá no chão. Entra Medityan novamente. Ai, eu não tenho entrada. Não tenho entrada. Mas eu também não preciso de você. Se eu souber te dar do Rocks. Ok. Caiu. Feito bosta. Vai entrar em campo quem? Comou. Comou em campo que eu vou detectar o Tóxik. Preciso enfraquecer esse bicho o máximo que eu conseguir, velho. Comou. Vou dar o Rock Tomb. Só pra diminuir a speed desse bicho. Não deixar ele passar o Coco. Rock Tomb. Vai dar Drain Punch. Esse foi crítico. Abaixou a speed novamente. Tóxik acumula mais um pouco. Rock Tomb. Ai, Toguro, Toguro, Toguro. Vai dar o Clangoros. Soblaze. Vai ganhar os boosts, mas o Tóxik tá acumulando esse bicho. Exato, exato, exato. Só preciso que acumule mais algumas vezes. Ele tem Drain Punch, no entanto. Drain Punch, Clang, Dragon Dance e mais um. Deve ser Poison Jab o último. Deve ser Poison Jab o último aí. Cara, vou pôr o Enel de qualquer maneira. Enel em campo. Vou dar aqui... Estou vendo se eu dar o Hidden Power. E esse bicho... Fazer o que pra gente? Drain Punch. Mas até Drain Punch não mata. Vai dar o Poison Jab. Tocar os dois juntos. Ele cai no Tóxik. Só sobra aí o Incineroar. Incineroar contra o resto. Contra o resto aí. Se for o Incineroar... Como é que fala? Flame Charge. É o único jeito que eu vejo perdendo, velho. Se for Flame Charge nessa pôr. Vai dar Flare Blitz direto, ok? Flare Blitz Burn. Vai tomar o Recoil. Acerto o Lit Seed, pelo menos, ô louco. Ok, Lit Seed dado. Incineroar tomando dano. Dá o Protect, porque se ele for Flame Charge, ele não ganha o boost. Vai dar o Roar, ok? Vem o Roar. Akinologia entre campos. Não tô com o Timidate. Vou dar Mega. Vou dar Earthquake. E aí? É de Gê, mano. Nossa. E ganhei desse cara? Mas ele fez um jogado super duvidoso. Ficar com o Bulo. Ficar com o Dol Blade. Tô achando que tá na cara. Quero o Zork porque eu tô meio Sandy, velho. Ai, mano. É muito engraçado. Mas enfim. Vou terminar o time de ter mais por aqui, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, já deixa aí. Que like, se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Compartilha com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembra, se para não perder o conteúdo, fique de olho no... Tudubara.